A festa da colheita das uvas de altitude terminou em grande estilo. As vinícolas se reuniram em um clube de São Joaquim, atraindo turistas de várias partes do estado e autoridades que foram prestigiar o evento. As vinícolas de altitude tem levado muitos visitantes à Serra Catarinense, motivo de sobra para comemorar. A Vindima é uma festa que reúne pessoas de todas as regiões. Então isso colabora não só com o pessoal que acaba gastando nas vinícolas, quando eu falo gastando é questão financeira do vinho. Mas é questão do tempo, das fotos, da divulgação. E retornam também com isso para casa. As vinícolas vão produzir este ano 1.600 toneladas de vinho. No ano que vem, a produção deve chegar a 2.000 toneladas. A Vindima fez com que o vinho catarinense fosse reconhecido nacionalmente e também fora do Brasil. Nós já somos o segundo maior produtor do país. Claro, muito atrás do Rio Grande do Sul, que está há 100 anos produzindo já. Mas se formos pensar que somos apenas 35 produtores de uva, 20 marcas, e conseguimos já nos posicionar no mercado como uma região que veio para ficar, que veio com qualidade, já é muito importante para o Estado e para nós esse número que nós já temos. A festa dos vinhos de altitude reúne 160 rótulos de vinhos. São mais de 100 tipos de uva em Santa Catarina. Toda a cadeia de negócios do enoturismo, entre vinícolas, redes de hospedagem, restaurantes e comércios, sentiram os reflexos positivos da Vindima. Santa Catarina está surpreendendo o mundo na questão da produção do vinho, da qualidade do vinho. E Santa Catarina tem sido muito comentada, tanto na questão econômica, como também na questão do turismo, de quem gosta de viajar e degustar o vinho. Nós temos vinhos catarinenses em outros países, inclusive na embaixada japonesa. E a cada ano que nós estamos acompanhando, a qualidade vem se elevando e a quantidade também.